Meus amigos aqui estão assistindo esse programa, não sei se a gente tá assistindo, a pessoa que lambe seu cu, você nunca mais esquece, tanto faz homem como mulher, lambeu seu cu, a sensação da lambida de cu que você tem, mosca, é igual os cracudos quando fuma a primeira pedra de crack, nunca mais volta aquela sensação, porque você olha pra mulher que você tem em casa ou pro homem que você tem em casa que não lambe seu cu e você pensa, você não é igual, ai buceta é tudo igual, não é tudo igual, as pessoas são muito diferentes, você vai comer a pessoa que tá com você e você fica lembrando da outra pessoa, lambeu seu cu, meu amigo, sério, você não lembra, mas assim, se foram várias pessoas, tu não esquece a primeira ou a última, que foi agora, tu lambeu o cu, a primeira, a primeira, a última tu esquece, que você, ela lambe seu cu, você beija ela e depois você fica pensando, nossa que pessoa cebosa, sendo que o cu é seu, o cu é seu, mas você fica com nojo, depois de uma lambida, você fica devendo alguma coisa é verdade, cara, mas o Lemos diz uma parada que o Lemos, que é um amigão meu, ele fala que, mano, eu falei assim, pô Lemos, mas tu tinha coragem, ele falou, moço, cu não tem sexo é, é verdade é profundo, é profundo vamos fazer uma camiseta cu não tem sexo cu não tem sexo cu é tudo igual, agora se tem coisa que igual é cu meu não, que o meu tem hemorróida e já mexeram assim mas foi, mas era um cara estudado, né ninguém sabe se foi um médico ou se ele deu pra um advogado eu digo, mas se mexeram, foi numa troca foi numa troca não foi de graça exatamente amém amém